Bem-vindo ao especial Ateia. Vamos discutir as ligações entre o futebol de Porto e a empresa de segurança SPDE de Eduardo Silva, que controla a noite do Porto e é responsável pela segurança dos dragões. 13 dos 14 arguidos da Operação Fénix que foram presentes a juiz ficaram em prisão preventiva. Apenas o ex-agente da PSP, Alberto Couto, ficou em liberdade com termo de identidade e residência e proibido de contactar com os restantes detidos. Há ainda um outro suspeito, o que está a monte, é um homem suspeito de homicídio numa discoteca em Vila Nova de Famalicão, em março deste ano, que as autoridades ainda não conseguiram capturar. O advogado Carlos Melo Lopes disse que o juiz decretou a medida de prisão preventiva, tendo em conta o perigo de fuga e também a continuação de atividade criminosa. De que é que se trata? Não consultei o processo, apenas consultei algumas peças. São crimes de extorsão, de instituição criminosa, detenção de armas proibidas. Quantos crimes é que estamos a falar? Há muitos fundamentos para estas prisões criminosas? Só muitos, são muitos fundamentos. Estão aqueles habituais, perigo de continuação, perigo de perturbação, perigo de eventualmente fuga, esses perigos. Portanto, foram todos estes, todos os três perigos foram fundamentados aqui? Dois perigos fundamentalmente, perigo de continuação e perigo de perturbação. Não, perigo de fuga. Alguns deles já terem cadastro. Nada, não influenciou nada. Nada, absolutamente nada. Há proibição de contactos também, para além desta prisão preventiva? Não, no que diz respeito aos arruídos que foram colocados em prisão preventiva, têm prisão preventiva. De qualquer das formas, 13 arruídos em 14 em prisão preventiva é uma decisão praticamente inédita na Justiça, neste tipo de presente? A mim parece-me que sim. Não era claramente a decisão que estava à espera? Não, com certeza que não. E a gravidade dos indícios, o que lhe foi apresentado? Estamos a falar de uma onda de violência no Porto no último ano e meio? Ficou com a proibição de contactos e não pode ter armas. Proibição de contactos de elementos da SPD? Sim. De qualquer das formas, estão quase todos aqui em prisão preventiva? Eu acho que a SPD tem 400 funcionários, não é? Doutor, e qual era a ligação do seu cliente com a SPD? A ligação de qualquer pessoa que é do Porto, do Norte, conhece a SPD, quem sai à noite, não digo em todas as casas, mas em muitas casas tem segurança da SPD, é essa. Surpreende-o este processo, doutor? O cliente foi apanhado com um colete de uma autoridade policial, sendo ele também um ex-agente da polícia. Porquê que aparece no meio desta operação, terá sido chamado por Eduardo Santos Silva? Não, repara uma coisa, ele tem um colete como eu poderia ter, como a menina podia ter, qualquer pessoa pode ter. Não, não o posso usar na rua, não o posso identificar como agente da autoridade, se não for. Mas quem está a dizer que ele a usava na rua é a menina, não sou eu. Mas o autor está a dizer que ele a tinha iniciado, então, porquê? Ele pode ter colete, ele foi agente da autoridade, que o comprou, que o pagou, do bolso de dinheiro, ninguém o deu, não o roubou. Eduardo Silva, o dono da empresa SPD, tem 42 anos e é um dos rostos mais visíveis deste caso da Operação Fénix. Ouvido esta manhã, negou todos os crimes de que é suspeito. Eduardo Silva começou a ser ouvido na manhã deste sábado e aceitou prestar declarações. Esteve mais de hora e meia a falar. No dia anterior, já o ex-agente da PSP, Alberto Couto, tinha dito que queria falar sobre os factos, que era acusado. No Essencial, todos respondem por inúmeras agressões. Cenas de ameaças, chantagem, casos de extorsão. O Ministério Público enumera dezenas de situações e fala em associação criminosa. Lembra que havia homens cadastrados por crimes graves a trabalhar na SPD. Garante que a empresa foi constituída e foi-lhe dada uma aparência de legalidade para poder crescer no negócio da noite. E nas margens da criminalidade. O aparato policial à volta do Tribunal Central de Instrução Criminal marcou os dois dias de interrogatório. Dezenas de polícias fortemente armados. Forças especiais deslocadas para o tribunal. Para evitar desacatos e tentativas de fuga. Desde a primeira hora que os investigadores consideram que se trata de um grupo perigoso. Já quando efetuaram as primeiras buscas, apostaram no reforço policial. Na casa de Eduardo Silva, em Lavra Matosinhos, chegaram dezenas de polícias na madrugada de quinta-feira. Subiram muros, arrombaram portas. Dominaram em segundos o dono da SPD. Arrastaram a família para outra divisão. Viraram a casa toda à procura de armas e dinheiro. No total foram apreendidos 121 mil euros e 40 armas ilegais. Os números são o balanço final das 50 buscas efetuadas durante a madrugada de quinta-feira. No Porto, em Vila Real, Amarante, Barcelos, Lamego e Lisboa. Todas em simultâneo, para evitar fugas de informação. Eduardo Silva é quem arrisca a maior condenação. Está indiciado por liderar a associação criminosa. Responde depois por outros crimes. Desde agressões, tentativas de homicídio a crimes de coação. Todas estas situações prevêem a prisão preventiva e, no final, penas efetivas. As medidas de segurança passaram também pela separação dos reclusos por várias esquadras de polícia. Já na quinta-feira, tinha sido desta forma. A PSP escolheu diferentes postos para onde levar os presos. De forma a que não tivessem qualquer contacto entre eles. Também na noite seguinte, os reclusos foram separados. Todos desconheciam a localização das esquadras para onde seriam transportados. Antero Henrique, vice-presidente do Futebol Clube do Porto, é também erguido na Operação Fénix. Iniciou carreira profissional como colaborador da revista Dragões nos anos 90. Foi subindo na estrutura até se tornar o número 2 do clube. Apontado como um dos possíveis sucessores de Pinto da Costa na liderança dos Dragões, Antero Henrique chegou às antas nos anos 90. Desde então, criou uma carreira a pulso. É um homem muito forte. É um homem muito forte, como é evidente. É um homem a exemplo de como também Jorge Luno Pinto da Costa, que cresceu na hierarquia do floco do Porto. Antero José Gomes da Ressurreição Henrique nasceu a 7 de abril de 1968 em Vinhais, concelho de onde é natural tomba em Armando Vara. Aos 18 anos mudou-se para o Porto para completar o secundário. Pouco depois entra como colaborador para os azuis e brancos, participa na organização dos jogos e na coordenação da revista Dragões. Passa pela assessoria de imprensa e reestrutura o Departamento de Relações Públicas. Há 10 anos sucedeu o administrador Reinaldo Teles na liderança do futebol. A partir do momento em que houve alguns problemas em termos de saúde, Antero Henrique, que já tinha algum protagonismo no back-office, passou a estar mais à frente em tudo o que era organização, em tudo o que era com as SADs. Perante o escândalo do apito dourado, sempre revelou total confiança em Pinto da Costa. Em 2008 passa a sentar-se no banco de suplentes como delegado aos jogos. No clube criou uma rede de 250 olheiros espalhados pelo mundo. Novos talentos são então descobertos, em particular na América do Sul. As posteriores transferências rendem milhões ao Futebol Clube do Porto. Ter Henrique também começou pelo futebol, mais pelo futebol, e de muitos anos. Simplesmente teve sempre gente à frente. No âmbito da Operação Fénix, o clube portista confirma que a casa do vice-presidente, Antero Henrique, foi alvo de buscas, estando o clube, como seu vice, dispostos a colaborar com a Justiça. Em Simfães, no aniversário da casa do Futebol Clube do Porto, o Pinto da Costa voltou a não querer falar sobre a Operação Fénix. Foi um Pinto da Costa bem disposto e indiferente de todas as polémicas, aquele que esteve este sábado em Simfães, por ocasião do décimo aniversário da casa do Futebol Clube do Porto, daquela cidade. O presidente Zulio Branco foi recebido na Câmara Municipal e foi lá que deixou um recado à comunicação social. O líder portista recusou-se a falar de futebol, transferências, e apelidou de mentira tudo aquilo que tem sido escrito nos últimos dias sobre o clube. É realmente triste que se calhar estão aqui órgãos de informação que tiveram que se perder pela estrada para chegar aqui porque se calhar nunca cá tinham vindo. Vêm aqui porque pensam que esta visita se vai falar de futebol, que esta visita é para perguntar se aquelas mentiras que eles escrevem se arranjam alguma que seja verdade. Pinto da Costa evitou quase sempre o contacto com os jornalistas, mesmo quando se deslocou à casa do clube, onde festejou o aniversário, que até teve direito a bolo de Libranco. Já sobre a Operação Fénix, que deteve 15 elementos da empresa de segurança SPD, tem ligações profissionais ao Futebol Clube do Porto e sobre as buscas à casa do vice-presidente Anténio Henrique. Nenhum comentário. O Futebol Clube do Porto foi convidado para estar hoje nesta emissão especial. No entanto, o clube disse que não tinha qualquer interesse em marcar presença. O Ministério Público está a investigar a ligação entre Eduardo Silva, o proprietário da empresa de segurança SPD, e a claque Super Dragões. A operação desencadeou-se na quinta-feira, dia em que o Estádio do Dragão foi alvo de buscas. Na SAD foram apreendidos contratos de milhares de euros assinados entre a SPD e o clube. Nas instalações da SAD do Futebol Clube do Porto foram apreendidos os contratos de milhares de euros os celebrados entre a SPD, a empresa de Eduardo Silva e o clube. Nos últimos anos, a relação entre a empresa de Edu e os Azuis e Brancos tinha-se estreitado e as autoridades investigam agora os negócios do segurança com os Super Dragões, com quem mantinha uma relação privilegiada. Estava a cargo da SPD a entrega de bilhetes para as claques, a gestão da venda de produtos de marketing, que era da responsabilidade dessas mesmas claques. A relação com todos os universos do clube era cada vez mais intensa. O Ministério Público acredita que passaria ainda pela vigilância dos jogadores da equipa principal. O contacto privilegiado de Eduardo Silva era o vice-presidente dos Dragões, Antero Henrique. Braço direito de Pinto da Costa. Foi alvo de buscas, apreenderam-lhe mais de 70 mil euros em casa. Já foi constituído arguido. Outro universo alvo de investigação é suspeita de promiscuidade na legalização da empresa de Eduardo. As autoridades acreditam que possa ter havido privilégios por parte de elementos da PSP no processo de obtenção de licenças. Estão a verificar as ligações perigosas que existem entre os polícias e os seguranças que lideravam a noite do Porto. Para a investigação, o clima de terror era evidente. A acusação fala mesmo em alarme social e perturbação da paz pública. Garante que este grupo espalhava o terror, dominava a noite e impunha o medo. A prisão do grupo Pidá, em 2009, permitiu o crescimento de um outro gangue, ainda com mais força. Nesta especial Ateia, vamos agora partir para a conversa. Vamos apresentar os nossos convidados. A partir do estúdio de Portimão, no Algarve, está o Carlos Anjos, comentador da CMTV. Carlos, boa noite. Aqui em estúdio, em Lisboa, estão connosco João Alvelos, é presidente da Associação dos Diretores de Segurança. Também Tânia Laranjo, redatora principal do Correio da Manhã. Ainda Francisco Muita Flores e Rui Pereira, ambos comentadores da CMTV. Agradeço a presença de todos os nossos convidados neste especial. Tânia, vou começar por ti. Hoje tiveste também a oportunidade de falar com alguns dos advogados destes argüitos que ficaram em prisão preventiva. Vamos aqui perceber como é que funciona este alegado esquema e quais são os principais crimes que estão em cima da mesa. Estamos a falar de mais variados crimes, desde a Associação Criminosa, no seu início liderada segundo o Ministério Público por Eduardo Silva, que criou uma empresa, a SPDE, para gerir a Noite do Porto. Depois estamos a falar de crimes como coação, extorsão, várias situações de cobranças difíceis, tentativas de homicídio, um homicídio consumado, que é uma situação de um rapaz que em março deste ano terá sido agredido e morreu à porta de uma discoteca, quando terá sido agredido por funcionários da SPDE. Portanto, estamos a falar de variedíssimos crimes. Quanto às medidas de coação, o que eu percebi dos advogados foi que foi a absoluta surpresa. Ninguém contava com a aplicação de 13 prisões preventivas. O Ministério Público pediu mesmo 14. Pediu que todos os argüitos que foram presentes no Tribunal ficassem em prisão preventiva, designadamente o ex-agente da PSP. O juiz entendeu que não, que relativamente ao ex-agente da PSP bastaria outro tipo de medida de coação, mas naturalmente estamos a falar de medidas de coação muito graves para o grupo todo, ou seja, há aqui um entendimento e estão em consonância o juiz e o procurador, no sentido de que este grupo é efetivamente muito perigoso. Professor Rui Pereira, de facto, o perigo de fuga e também o perigo de continuação de atividade criminosa terão sido os dois perigos que motivaram a prisão preventiva destes argüitos. Bem, eu não tenho a certeza absoluta, mas creio que foram mais o perigo... De acordo também com os advogados que conseguimos escutar à saída. Mas falaram também em perigo de perturbação do inquérito. Perturbação do inquérito, continuação da atividade criminosa. Agora, eu sublinharia que, de facto, a aplicação da prisão preventiva torna claro que na perspectiva do juiz de instrução há atividades criminosas muito graves. Porquê? Porque quando nós falamos aqui no perigo de perturbação do inquérito, de continuação da atividade criminosa, de fuga, de perturbação da paz pública, não nos podemos esquecer de que todos eles são fundamento de qualquer das medidas de coação, à exceção do termo de identidade e residência. Quando uma pessoa é constituída de arcoída, é prestado o termo de identidade e residência para poder ser contactada no processo. Mas a partir daí, todas as outras medidas de coação, seja a proibição de contactos, seja a obrigação de comparecerem em esquadras ou postos de polícia, seja a proibição de exercer atividades, são aplicadas tendo em conta esses perigos. O que é que distingue a prisão preventiva? Mas o perfil destes arguídos também é distinto, não é? Claro. Mas o que distingue a prisão preventiva e o que fundamenta a aplicação preventiva neste caso, de acordo com a lei, é o seguinte. Primeiro, existirem indícios graves da prática destes crimes, igualmente graves de que a Tânia já falou. Portanto, há aqui crimes muito graves, incluindo um homicídio, extorsões, enfim, que podem justificar realmente a prisão preventiva pela medida das penas. Mas é obrigatório que haja indícios graves. Depois, para se aplicar a prisão preventiva, quer constitucionalmente, quer legalmente, é absolutamente obrigatório que o juiz considere que mais nenhuma medida de coação é suficiente. O que é que nós temos aqui e o que é que leva a esta surpresa por parte dos defensores? Temos um juiz que, concordando com o Ministério Público, entende que mais nenhuma medida de coação seria suficiente. Ora bem, isto dá conta da perigosidade deste grupo na perspetiva do juiz de instrução. Portanto, não estamos a falar de um grupo que... Sim, grande parte deste arguído já cumpriram penas por outros crimes. Francisco Meita Flores, como é que as autoridades poderão fazer a divisão destes detidos? São 13 pessoas em prisão preventiva. Como é que vão separá-los? Isso, a Direção de Destruídos Prisionais tem estratégias próprias de separá-los. Mas como é que costuma ser feito? São separados por estabelecimentos prisionais. Nós temos uma rede de estabelecimentos prisionais grande, apesar de ser pequena, para a população prisional que está neste momento. Nós temos presos a mais. Presos a mais no sentido de capacidade que nós temos. Nós temos uma capacidade que chega aos 12 mil, acho eu, e neste momento estamos com mais de 14 mil presos. Portanto, há aqui um déficit. Mas essa divisão será salvaguardada? Essa divisão é salvaguardada, seguramente. Mas isso já foi hoje acalculado. Isso é logo acalculado e é transmitido. Já na noite que passaram em Lisboa? Não, hoje, eles hoje ficarão na Polícia Judiciária, no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária, para que amanhã, então, os serviços prisionais, porque hoje não haveria condições, decidam quais as cadeias, até porque é preciso ter em conta que há vários indivíduos presos, também em cadeias, a propósito da noite, designadamente num processo de noite branca. E vai haver a preocupação de não juntar o grupo da SPDE, também com o grupo do PIDEI, com outros grupos que tinham sido desmantelados no Porto. Portanto, isto só amanhã é que será estudado pelo sistema prisional, no sentido de saber para que cadeias é que irão. Tânia, nesta Operação Fénix, há claramente dois grupos derguidos que saltam à vista. De um lado, temos seguranças e até pessoas ligadas à SPDE, e do outro lado está Antério Henrique, um homem que é vice-presidente do Futebol Clube do Porto, mas que ainda assim foi constituído, arguído neste caso. Qual é a ligação de Antério Henrique com Eduardo Silva e também com a própria empresa de segurança? A SPDE trabalhava para o Futebol Clube do Porto. A dimensão da SPDE, nestes últimos dois, três anos, tem muito a ver com a ligação ao Futebol Clube do Porto e com o crescimento que ganhou por ter assumido toda a segurança do Futebol Clube do Porto. Esta ligação era direta entre Antério Henrique e Eduardo Silva. Na sequência das escutas telefónicas, estamos a falar de um processo de 2014, portanto, investiga-se desde há um ano e meio com escutas telefónicas de mais de um ano e meio. Naturalmente, não será muito difícil de supor que há várias conversas entre Antério Henrique e Eduardo Silva. Para além disso... Nomeadamente na vigilância dos jogadores, por exemplo? Nomeadamente na vigilância dos jogadores e a própria gestão do trabalho da SPDE, porque também estamos a falar em contratos avultados. Esta empresa fazia toda a segurança do Futebol Clube do Porto. Inclusive é de Pinto da Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto. Tudo. Pinto da Costa, dos espetáculos que aconteciam no Dragão, que nada tinham a ver com o futebol, até espetáculos musicais, era tudo assegurado pela SPDE. A SPDE assegurava a queima das fitas, portanto, estamos a falar de uma empresa com uma dimensão muito grande e uma dimensão no Porto. E cresceu também muito nos últimos anos. Muito graças ao Futebol Clube do Porto e graças ao que o Porto lhe deu e ao que o credibilizou, porque obviamente um clube, quando contrata uma empresa desta dimensão, também a credibiliza. Vamos até aos nossos estúdios de Portimão. Carlos Anjos ficou surpreendido com esta medida de adequação aplicada a Antério Henrique? Antério Henrique foi a medida mais baixa, ou seja, foi erguido e, portanto, foi o termo de identidade em residência. Já com as medidas de adequação que foram aplicadas aos outros arguidos, acho que quem dizia que o juiz Carlos Alexandre no Tribunal Central de Investigação Criminal costumava ser duro, o seu colega de tribunal, o Dr. João Bartolo, depois ultrapassou-o claramente, uma vez que foi quase 100% em termos de prisão preventiva. Mas não, não fiquei surpreendido. Não fiquei surpreendido, até porque isto nós não podemos analisar, esta operação. Eu estou convencido que aconteceu agora esta Operação Fénix, e daqui por 3 ou 4 anos vamos ter uma outra Operação Fénix qualquer, ou Noites Brancas, aquilo que lhe quisermos chamar. Esta Operação Fénix e o poder de Eduardo Silva na noite do Porto, e que já estava a chegar inclusivamente à noite de Lisboa, advém muito de 2009, como a Tânia disse. Em 2009, dois grupos de segurança, o grupo liderado por Bruno Pidá e o outro de Dom do Mar, degladearam-se. De um lado houve uma quantidade, houve algumas mortes, em que o grupo ficou claramente, a espia do grupo, debilitada. Todo o grupo de Pidá acaba por ser detido no âmbito da Operação Noites Brancas, e a noite do Porto, de um momento para o outro, ficou, sem se quiser, do ponto de vista da segurança, sem dono, ou seja, como aliás deveria ser. E rapidamente apareceu uma empresa, apareceu o Eduardo, de recordar que o Eduardo Silva tinha sido, até numa das questões com o grupo de Pidá, tinha sido ferido, salvo erro com o disparo que o atingiu na cabeça. Esteve gravemente ferido. Recuperou, recuperou e recuperou também. Fez uma empresa, e muito por força do Futebol Clube do Porto, que lhe deu, fez com ele alguns contratos, que credibilizaram a empresa, de um momento para o outro, esta empresa de Eduardo Silva passou a ser a empresa que dominava, do ponto de vista da noite, tudo aquilo que se passava no Porto. E, normalmente, quando há empresas que dominam tudo o que se passa na noite, que são esmagadoramente maioritárias, começam as pressões, começa a coação sobre as outras casas que ainda não os contrataram, começa a coação sobre as pessoas que lá vão, que têm que se portar de determinada maneira, ou então são agredidas, daí que haja já um historial de suspeitas sobre agressões, e até sobre um homicídio, que, salvo erro, não está metido nesta operação por enquanto. Esse homicídio está a correr na PJ, está a ser investigado pela PJ do Porto. Os suspeitos foram detidos agora, mas não há aqui uma conexão ainda, que poderá vir a ser no futuro, mas neste momento ainda não há uma conexão neste processo. Mas o que é certo é que esta operação é uma operação... Nós, em Lisboa, já vimos isto, vimos isto na Margem Sul, quando uma empresa foi desmantelada totalmente, porque dominava completamente na noite na Margem Sul, e começaram a entrar nos negócios ilícitos. Eduardo Silva, salvo erro, não querendo defendê-lo, tinha uma... não queria muito... privilegiava, ou tinha uma ação de não querer confrontação com as polícias, e por isso não entrava muito, não admitia que houvesse tráfico de droga, ou que houvesse alguma atividade ligada a tráfico de droga. Tinha muito cuidado em não querer que houvesse ali misturas, de forma a que a polícia não o investigasse. Não tivesse a sorte. Houve outro tipo de crimes, como coação, mesmo alguma segurança ilegal, e a polícia entrou e acabou por dizimau completamente a sua empresa. Agora, muito provavelmente o que vamos assistir nos próximos tempos, é que vai aparecer uma ou outra empresa, com outras pessoas, mas dentro desta questão da segurança, dos ginásios, disto é que vulgarmente na PSP se utiliza a expressão o armário, ou seja, uma quantidade de pessoas que vão ocupar o lugar destes. Já o problema com o Porto, é um problema lateral deste processo. Vai ser um processo, provavelmente em termos de comunicação social, vai ser o processo principal, mas esse é apenas um aspecto da investigação deste processo, é um processo lateral. Nesse processo vão ser investigados os negócios privilegiados que a SPDE tinha com o Futebol Clube do Porto, em todo o tipo de negócios, como a Tânia já disse, desde os espetáculos de música, às questões da segurança de Pinto da Costa, às questões da segurança de todos os dirigentes do Porto, e de todas as manifestações desportivas e culturais que ocorriam no Dragão. Também há a questão da relação privilegiada entre a SPDE e a CLAC dos Superdragões. Carlos Anjos, nós já vamos analisar essa questão das relações privilegiadas que está a ser investigada pelo Ministério Público, mas antes de partirmos para um curto intervalo, deixe-me dizer-lhe que vamos entrevistar já daqui a pouco o João Alvelos, para percebermos como funciona este mundo da segurança privada, e vamos também recordar um caso semelhante que levou à detenção de Paulo Pereira Cristóvão, o ex-vice-presidente do Sporting, que também já admitiu que mandou vigiar jogadores de futebol. Até já. O ex-vice-presidente do Sporting, Paulo Pereira Cristóvão, está a ser julgado no processo cardinal. É suspeito de ter preparado uma armadilha, um árbitro de ter montado um esquema de espionagem a jogadores do clube. Paulo Pereira Cristóvão, ex-inspetor da Polícia Judiciária, ex-vice-presidente do Sporting, antiga figura de topo do clube leonino, agora arguído em vários processos. Tem sido nos últimos meses presença assídua no Campos de Justiça, onde está a ser julgado no processo cardinal. O caso remonta a 2011. Paulo Pereira Cristóvão é suspeito de ter montado uma armadilha, ao na altura árbitro assistente José Cardinal, isto dias antes de um jogo entre o Sporting e o Marítimo. Decidiu que faria de tudo para evitar que fosse José da Silva Cardinal a arbitrar no referido jogo. Gizou um plano mediante o qual faria depositar por desconhecido no Funchal, em conta bancária do árbitro, uma determinada quantia de dinheiro. Foi tudo pensado ao promenor. Na época, vice-presidente do Sporting, Cristóvão começou por pedir uma lista de árbitros principais, assistentes e observadores. Levantou depois 3 mil euros do Sporting e comprou um bilhete de avião para a Madeira, em nome do irmão da ex-mulher. Já na Madeira, Rui Martins dirigiu o seu balcão da Caixa Geral de Depósitos e depositou 2 mil euros na conta de José Cardinal. Em Lisboa, Pereira Cristóvão escreveu uma carta anónima a dar conta de ter sido entregue dinheiro ao árbitro e fê-la chegar a Godinho Lopes. Sr. Dr. Godinho Lopes, o senhor é sério e merece a informação. Estou farta de privar com um homem que vive na podridão e na corrupção. Veja um exemplo da impoluta equipa de arbitragem que vai ter no jogo com o Marítimo. Acho que o resto tem a mesma tabela. Não interessa quem eu sou e só me interessa que o senhor me ajude a limpar este lixo da sociedade. Faça o que quiser com esta prova que me chegou às mãos. A carta chegou à Federação Portuguesa de Futebol e acabou por ir parar à polícia judiciária. O caso chegou à justiça. O ex-presidente do Sporting ficou com termo de identidade e residência. Mas os investigadores chegaram a mais conclusões. Em buscas feitas em Alvalade, em 2012, encontraram uma lista de árbitros com vários dados. Informações pessoais e familiares que chegaram a ser publicadas na internet. O arguido Paulo Pereira Cristóvão criou uma lista de Excel com quatro separadores. Um com fichas de árbitros assistentes, outro com fichas de árbitros, um terceiro com fichas de observadores e um último com nome e número de identificação fiscal dos árbitros, árbitros assistentes e respectivos cônjuges. De acordo com a acusação, Pereira Cristóvão possuía também um dossiê com dados pessoais dos jogadores do Sporting, um esquema de espionagem montado para controlar os ativos do clube. O arguido Vítor Vieira Viegas, com o conhecimento e vontade do arguido Paulo Pereira Cristóvão, constituiu e manteve em ficheiros de Excel desde agosto de 2011, contendo nomes dos jogadores da equipa de futebol de 11 da Sporting SAD, de suas mulheres e de alguns dirigentes do grupo Sporting. Referiu relativamente a cada um a marca, modelo, cor e matrícula dos veículos automóveis que conduzem e o local das suas residências, em alguns casos atribuindo um código aos referidos nomes. Nada escapava e até as relações pessoais dos jogadores eram passadas a pente fino. O julgamento tem início em abril, com Pereira Cristóvão em prisão preventiva no âmbito de um outro processo, suspeito dos crimes de roubo, sequestro e associação criminosa. O julgamento desdobra-se em sessões, depoimentos de inspectores da PJ, árbitros e dirigentes desportivos. Em tribunal, Godinho Lopes, ex-presidente do Sporting, admite ter falado com Luís Duque, que na altura, administrador da SAD, para contactar uma empresa que fizesse um acompanhamento e não espionagem dos jogadores. Luís Duque contraria a versão e diz que não só não discutiu o assunto com o ex-presidente do clube, como só soube da vigilância dos jogadores através da comunicação social. Godinho Lopes diz que foi ingênuo em relação ao contrato de vigilância e que acabou por se revelar num esquema de espionagem com ligações a Pereira Cristóvão. O senhor reconhece aqui hoje, só agora é que reconhece algumas coisas, foi ingênuo. Eu confio em que mas eu não falo para era Cristóvão. Já vos disse que não vou falar, um pertencimento só possa interesse. Mas eu vou ter que insistir nesta pergunta, senhor engenheiro, porque o senhor também disse lá dentro que sim, foi feito um contrato para vigiar, sobretudo, fundamentalmente durante a noite, com as suas palavras, os jogadores. Só agora é que percebeu que isso podia furar os limites da legalidade, como também disse lá dentro. Obrigado. Poucas palavras de Godinho Lopes e do advogado do ex-inspector da PJ. Bom dia, o senhor constitucional vem no dia 27, o que é que vai dizer? Não, não comente, não comente. Várias contradições hoje, várias coisas que foram avançadas. Vamos sentar numa coisa, eu não faço, eu não sou comentador de julgamentos e não vou fazer comentários de julgamentos, está bem? Não é sobre julgamentos, é sobre este caso em específico. Sobre este caso em específico está em julgamento, portanto eu não vou fazer qualquer comentário sobre o julgamento que está a decorrer, está bem? Muito obrigado, agradeço, respeito, está bem? Porque senão vamos estar aqui em repetições de perguntas e eu vou-lhe sempre dizer a mesma coisa. Se eu não comente julgamentos a decorrer, está bem? Este não é um caso particular, está bem? O julgamento continua, Paulo Pereira Cristóvão é acusado de crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais, peculato, devassa por meio informático, acesso ilegítimo e denúncia caluniosa agravada. E depois da vigilância dos jogadores do Sporting, agora chegam as suspeitas de vigilância sobre os jogadores do Futebol Clube do Porto. João Alvélos, antes de nos explicar como é que funciona todo o processo para ser uma empresa de segurança privada, como é que é feito o recrutamento, gostaria que nos desse a sua visão de como poderá ser feita então a vigilância de ativos de clubes, até porque tanto o Sporting, Paulo Pereira Cristóvão já admitiu que realmente vigiava jogadores, no Porto há esta suspeita, o que é que os clubes estão a fazer mal? Já agora, boa noite, uma pequena correção, sou Presidente da Assembleia Geral da Associação de Diretores de Segurança e queria também fazer comentar aqui o privilégio que é estar aqui presente com dois grandes vultos da segurança interna em Portugal. Sobre, digamos, todo este quadro que foi muito bem resumido pelo Carlos dos Anjos, de facto, ele, de uma forma simples, traçou o quadro que hoje nós vivemos na segurança da noite. A segurança da noite, que sempre foi uma preocupação. O ex-ministro da Administração Interna, durante a sua agência, assim e deslizou nesse sentido, preocupando-se e de regulamentar uma peça fundamental que foi os diretores de segurança, foi durante a sua governação que se criou regulamentado os diretores de segurança, por forma, digamos, a criar um primeiro patamar de responsabilidade. Hoje em dia, através da alteração que existiu da última lei de segurança privada, a criação das empresas, os alvarás, para a criação das empresas, estão muito mais complexados. Ou seja, há uma burocracia que faz com que este processo de atribuição de um alvará seja escriturais de forma bastante dura. E quem é que é demitido como segurança privada? Bem, aqui, neste caso, no caso dos armários, como tu foi aqui referido na peça... Há algum tipo de registro criminal? É que, por exemplo, na SPDE há vários seguranças que já cumpriram pena por diversos crimes. Dá a ideia que optar por criminosos que já cumpriram pena é, de facto, o perfil ideal para ser segurança privada? Este tipo de recrutamento para estas empresas da noite é muito peculiar. Isto é, é recrutado nos ginásios, enfim, pela questão, digamos, de demonstração de força. E depois há, digamos, a lei que regula, que foi agora alterada em setembro, o último, para os estabelecimentos de diversão noturna, exige, por exemplo, que o porteiro, em estabelecimentos com capacidade de mais de mil pessoas, tenha uma determinada formação. E, mas o que existe aqui neste, enfim, não quero dizer que isto seja o modo que acontece, mas em pequenas histórias que se são, enfim, descortinadas, existe uma equipa que não está, digamos, devidamente regularizada, que reforça a que está, digamos, oficialmente... O que está a tentar dizer é, quem está à porta de uma discoteca, por exemplo, por norma, está licenciado... Está a licenciado, tem-se que ter um cartão... Não estão, ou há alguns elementos que possam não estar. Mas há alguns elementos que podem não estar. E são esses que reforçam em determinadas situações... E que estão a cometer um crime. E que estão a cometer um motivo. Estão a cometer o crime que foi criado justamente quando o tratei dessa revisão da lei, porque hoje, antes era contra a ordenação. Se uma pessoa exercesse a atividade de segurança privada sem estar licenciada para o efeito, hoje é um crime. Porquê? Porque a atividade de segurança privada realmente colide muito com os direitos das pessoas. E, portanto, tal como o exercício da medicina, da advocacia ilegal, também aqui se justifica que haja crime. E há crime que é punido, aliás, com penas relativamente severas. Hoje são penas até três anos, salvo erro. As empresas até quatro e os trabalhadores até três anos de prisão. Desta forma, podemos afirmar que falta fiscalização? Não. A fiscalização tem sido aumentada de ano para ano. O que talvez falte aqui é eficiência e coordenação. Por exemplo, eu acho que está em cima da mesa, com este caso, a exigência para estabelecimentos, para grandes estabelecimentos de diversão noturna, a existência de um diretor de segurança. Porque aquilo que eu costumo designar pelo princípio da subsidiariedade, da responsabilização e da segurança, ele deve começar no primeiro nível onde essa segurança é, digamos assim, exercida. E não devemos, como é o caso, por exemplo, o responsável desta empresa, que era o dono, não sei se era o diretor de segurança, desconheço, mas o diretor de segurança é o primeiro nível do responsável. Exato. Não sei se ele é o... E não tinha esse licenciamento? Eu creio que... Permita-me meter aqui veneno nisto, porque isto precisa de veneno para ser verdadeiro. Porque a verdade é esta. É que tudo isto que foi aqui dito é verdade. Mas os grupos informais de segurança, que são aqueles que estão disseminados nos espaços, estão sob as ordens destas empresas. Exatamente. Que os contratam ou subcontratam de uma forma oficiosa. Claro. E não é por acaso que as boas empresas de segurança não querem à noite. Pois não. As boas empresas de segurança, nenhuma delas, as prestigiadas... Vocês consideram que poderá haver uma máfia instalada na segurança privada? Mas não tenha dúvidas que há. Na noite. Na noite. Na noite. Na noite. Também contadas. Com qual? As empresas, e daí a intervenção do doutor João Alvelos, as empresas de segurança privada sempre viram com a maior desconfiança e com a maior renitência as que trabalham na noite. Porquê? Porque há uma grande diferença entre o mundo respeitável da segurança privada, que se dedica à segurança das grandes superfícies, da banca e por aí fora, e uma margem que se dedica à segurança da noite, onde existem estes fenómenos muito frequentemente. Agora, só reatando, também queria dizer uma coisa e acrescentamento ao Francisco. Quer dizer rapidamente para concluirmos esta ideia? A vigilância destas empresas é assegurada pela PSP e a investigação criminal pela Polícia Judiciária, porque está nas competências reservadas da Polícia Judiciária. E mesmo esta ligação que o Francisco falou, é uma ligação que tem de ser investigada, porque as empresas que se dediquem a atividades ilegais deste tipo também são puníveis, quer com pessoas coletivas, quer os seus responsáveis com pessoas situais. Nós vamos continuar a falar sobre isso mesmo, até porque gostaria de ouvir a vossa opinião sobre alguns monopólios que estas empresas vão criando de norte a sul do país. Importa dizer também que a SPD, segundo investiga o Ministério Público, tinha também ligações com a Claque Super Dragões, do Futebol Clube do Porto. Temos agora ao telefone o líder da Claque Super Dragões, Fernando Madureira. Fernando, boa noite. Pode explicar-nos qual é que é de facto a ligação da sua Claque com a empresa de segurança de Eduardo Silva? É verdade que a empresa, por exemplo, ajudava a distribuir bilhetes de jogos aos elementos da Claque? Não, isso é completamente falso. Antes de mais, queria dar boa noite a todos e dizer que isso é completamente falso. Hoje, quando me enviaram pelo WhatsApp a primeira página do Correio da Manhã e depois a notícia no jornal em papel, eu fiquei completamente estupefacto como é que algum jornalista que trabalhe no Correio da Manhã possa lançar uma notícia dessas, ou seja, uma mentira dessas. Os bilhetes e o merchandising de Super Dragões são distribuídos por mim e pela estrutura de Super Dragões, por mim enquanto seu Presidente. Quanto às notícias que publicamos, certamente, quando as publicamos, não são mentira, Tânia Laranja. Ajuda-me nesta parte. O que eu gostaria de perguntar, se fosse possível, ao Fernando Madureira, era se são ou não são efetivamente, se havia uma ligação de proximidade entre o Super Dragões e a SPDE e, designadamente, Eduardo Silva. E se esta proximidade não facilitou a entrada da SPDE no Futebol Clube do Porto? Não, isso é completamente falso. A única coisa que há é a amizade que há de mim com o Eduardo Silva, mas isso é uma coisa pessoal, nada tem a ver com os Super Dragões, nem com o Futebol Clube do Porto, nem com o SPDE. E se eles foram beneficiados ou não com a entrada no Porto, isso é uma coisa que têm que perguntar aos responsáveis do Futebol Clube do Porto. A única coisa que eu tenho a dizer é que o Super Dragões não têm nada a ver com este assunto, que eu saiba isto está aqui a ser julgado ou está aqui na praça pública ou no tribunal uma questão de segurança legal ou de segurança noturna e que o Super Dragões nada têm a ver com isto. E digo e volto a reiterar que é completamente falso que a SPDE ou alguém faça a distribuição dos bilhetes só o merchandising, isto é tudo feito por mim e pela estrutura do Super Dragões. Apenas se resumia a uma relação de amizade entre si e Eduardo Silva? Sim, mas isso é uma coisa pessoal, isso é uma coisa pessoal. A minha amizade por ele é uma coisa pessoal. Como tenho amizade por muitas pessoas, nada profissional nem nada... Passar-se disso. Podemos então concluir que não há qualquer tipo de ligação entre as claques e a empresa de segurança de Eduardo Silva? Claro que não. A única relação que há é a relação profissional que eles têm enquanto estão lá nos jogos, não é? Temos que respeitar a eles enquanto ARDs, como temos que respeitar a polícia. Fora disso, nada de especial. Nós só fazemos cumprir a lei. A lei a partir de 2004 implementou os ARDs e a polícia dentro dos estádios. Por isso nós temos que respeitar como a lei assim o indica. Nada mais que isso. Fernando, como líder da claque dos Super Dragões e como homem próximo também do próprio clube, tinha conhecimento desta legada vigilância dos jogadores dos Dragões? Não, eu acho que não. Eu acho que isso também é completamente falso. Não sei, mas não estou lá. Mas isso não posso atestar com 100% de veracidade, não é? Agora, o que eu posso dizer e voltar a dizer e a reiterar é que a parte dos bilhetes e do merchandising dos Super Dragões é tudo tratado por mim e pela estrutura dos Super Dragões. Portanto, nunca viu qualquer tipo de movimentos em relação à vigilância dos jogadores por parte da empresa de Eduardo Silva Silva? Eu não ando atrás dos jogadores nem do Eduardo Silva nem da empresa dele. Eu ando atrás do clube do Porto e da equipa e do emblema e do símbolo e é por isso que os Super Dragões... Enquanto o amigo, já aqui assumiu que é amigo de Eduardo Silva, como é que viu a detenção do proprietário da SPD e agora a vida com a ação do Deputado Positivo? Fiquei um pouco de estupefacto porque tenho como uma pessoa honesta, trabalhadora e que, pronto, fiquei um pouco de estupefacto. Mas também o que tenho lido é sim pelas notícias, como estou de férias, tenho lido tudo pelas notícias e não estou lá no Porto para me inteirar a 100% da situação. Fernando, ainda é um homem jovem, certamente que sai à noite. Considera que a noite da cidade invicta é perigosa ou é apenas uma questão que se prende entre grupos rivais? Não, é completamente tranquilo à noite do Porto. À noite do Porto, à noite de Lisboa e todas as noites são completamente tranquilas. Há as seguranças, depois há a polícia. Eu acho que Portugal é um país tranquilo. Não sei, por às vezes, acho que a comunicação social quer empolar e extravasar e aumentar certos acontecimentos. Portanto, a única crispação que vai existindo é entre grupos rivais de seguranças? Isso não sei. Lá no Porto, isso não existe ultimamente. Isso não tem que existir. Mas tem conhecimento de algumas conversas que se vão tendo sobre episódios violentos que pontualmente vão ocorrendo. Até poderemos também recordar o caso de Pidad, quem também certamente tem relações de amizade. Sim, sim, meu amigo. E o Pidad está a cumprir pena de prisão. Sim, mas isso foi um caso... Agora temos Eduardo Silva, que também está em prisão preventiva, se bem que com crimes com molduras muito semelhantes. Há aqui algum tipo de padrão? Acho que não sei. Isso também já foi um caso que foi em 2007. As pessoas envolvidas foram julgadas, foram condenadas. Acho que não temos que estar a trazer esse caso agora e nem estar a comparar, porque acho que não tem comparação possível. Mas desde 2007 para cá, Eduardo Silva, o seu amigo, tem conseguido construir um império na segurança privada? Sim, mas eu acho que ele tem conseguido construir esse império, mas com o seu trabalho e fruto do seu trabalho e da sua competência. Digo eu, não é? Fernando Madureira, muito obrigada pela disponibilidade, pelo contacto em direto ao telefone neste especial Ateia. Nós vamos partir para mais um curto intervalo. A seguir vamos voltar com o caso de Marlon Correia, o jovem que em 2013 foi assassinado na queima das fitas do Porto. Até já. Um ajuste de contas entre grupos rivais de seguranças privados pode ter estado na origem do assalto violento ao recinto da queima das fitas do Porto há mais de dois anos. Um ataque que provocou a morte de Marlon Correia. O alvo dos tiros deveria ser o dono da empresa de segurança SPD, Eduardo Silva, que está agora em prisão preventiva. São os últimos momentos da vida de Marlon Correia. É atingido a tiro durante um assalto violento ao recinto da queima das fitas do Porto. Terá sido vítima de uma guerra entre grupos de segurança rivais. 26 meses depois do crime, mantém-se a convicção de que o alvo era Eduardo Silva, o dono da empresa SPD, responsável pela segurança no recinto da queima, que uma semana antes tinha estado envolvido em agressões numa discoteca bem conhecida do Porto. Tudo não terá passado de um ajuste de contas que, entre o deve e o haver, tirou a vida a este jovem de 24 anos. Tudo aconteceu há precisamente dois anos e dois meses, a 4 de maio de 2013. Os momentos ficaram registados em vídeo. Imagens de Marlon Correia, junto dos amigos, a que se seguem instantes de terror. O ataque dura 1 minuto e 20 segundos. Marlon está de casaco castanho. É o primeiro a perceber-se do que se passa. Reconhece o som de uma arma, encolhe os ombros e foge. Escolhe o lado errado. Segue para a direita, enquanto os amigos saem pela porta das traseiras. Depois tenta fazer o mesmo. É atingido a tiro. Os três ladrões ainda entram no pré-fabricado. Procuram desesperados pelo cofre que guardava 260 mil euros da venda de bilhetes para a queima das fitas do Porto. Nada encontraram. Um deles sai e espreita por uma janela. Era lá que estava o dinheiro, mas alertadas pelos disparos, as estudantes apagaram a luz. Fechadas naquele compartimento, algumas das jovens assistem pelos monitores de videovigilância ao terror vivido pelos colegas. Colocam as mãos na cabeça em sinal de desespero. Estão em pânico. Trancam uma das divisões para evitar a aproximação dos ladrões. Os assaltantes não encontram o dinheiro, mas não perdem mais tempo e fogem. Minutos depois, uma outra câmara capta um carro a passar a baixa velocidade à porta do camódromo, na estrada da circunvalação. O único momento que não ficou registrado foi o pânico vivido pelos colegas de Margon ao verem que o jovem tinha perdido a vida. Foi atingido por duas balas e morreu no local. Fica a convicção de que os assaltantes se aperceberam de que tinham matado Margon. Mas o alvo seria este. Tudo estaria preparado para atacar Eduardo Silva. E o assalto seria um bónus. O facto do dinheiro estar guardado num local diferente trocou as voltas aos homicídios. O crime chocou o país e deixou marcas na comunidade académica. Passaram, entretanto, 26 meses. São 790 dias de dor e sofrimento. É um vazio, é como a gente diz, é um poço sem fim. Olha para lá, não há mais. E foi-se embora, já não volta. Era um jovem empreendedor, por isso que fui ganhar uns testões, que não eu dizia. E a ganhar uns testões foi-se a vida. O reia partiu, mas ficaram as recordações. Memórias dos treinos com os atletas iniciados do Canelas. Imagens de um dos últimos jogos a que o pai do finalista de desporto assistiu no campo do Atlético da Rechosa, em Vila Nova de Gaia. Ele dava aqui os seus treinos. E uma das últimas competições que vi foi ele a ganhar aqui. Há um torneio. Participaram, foi um torneio da Páscoa, não me lembro agora, de onde ele foi campeão. Os meninos dele, do Canelas. O pai de Marlon, não esquece o filho, lembra-se dele a cada minuto, em cada local por onde passa. Mesmo que quisesse esquecê-lo, os amigos, os vizinhos, os colegas, não o deixavam. Não me passa um dia que me encontre alguém que convivia com ele, porque é de onde eu for, ele está lá. Você estava, é o caminho dia a dia, você não é no Canelas, é no Arcozelo, é no Porto, na faculdade, é nossos vizinhos. Ou seja, ele fazia parte toda da nossa vizinhança, de tudo. Ou seja, era uma pessoa muito recordada, é recordada e era querida. Um jovem amado por todos e que continua bem presente na comunidade. Deixou-me a marca porque ele é uma semente. Era uma semente e ia dar um bom fruto, mas não o deixava. Nas homenagens organizadas depois da morte trágica de Marlon Correia, muitas foram as recordações entregues à família. A camisola 25 do Sporting Clube de Arcozelo, as mensagens deixadas na vigília realizada na rotunda da Anémona, fotografias que registram a alegria e a atitude do treinador, do amigo, do homem. Nós guardámos, guardámos e é um orgulho único que fica dele. Há outras que não temos porque sempre chegou uma pessoa mais aproximada dele e quiseram ter uma peça de roupa, qualquer coisa, e a gente ofereceu. Desde o dia da tragédia, muito tempo passou. A investigação do crime não terá dado ainda frutos, mas a esperança é sempre a última a desaparecer. Nada está esquecido. E há fé. E vai continuar a haver. Pistas existem, só que há dias que a gente pensa que é uma pista enorme, sem fim, outros dias é uma coisinha miolinha, pequena. Há um dia que nós estamos com mais fé, outro dia estamos com menos fé. Mas temos esperança que sim. Vai ter um bom fim, vai ter um bom ponto. Jacinto Correia mantém a fé. Acredita que o filho, onde quer que esteja, pode ajudar aqueles que lhe eram queridos. Por exemplo, vai-se à igreja, reza-se. Em casa até podemos falar, conversar. Podem mandar-lhe um mensagem. Hoje estou débil e preciso que me ajude. Ele continua a viver entre nós. Pode estar lá, está uma estrela. E pode ser que a estrela nos ajude. Marlon Correia perdeu a vida a 4 de maio de 2013, ano de extremo terror para a família, que viu desaparecer um filho que partiu cedo demais, por estar no sítio errado, à hora errada, vítima de uma guerra que não era dele. Daniel Aranjo, na verdade, a vítima deste grupo de assaltantes deveria ser Eduardo Silva, que na altura do assalto ainda não estava no recinto da Cama das Fitas. Exatamente, e queria também esclarecer o seguinte, nós estamos aqui a falar de dois homicídios, Marlon Correia, que é esta peça que vimos. Neste caso, deste processo, este grupo não lhe é importado este homicídio de Marlon, este é o outro inquédio que está a ser investigado pela PJ de Porto, mas está a ser importado um segundo homicídio, que é um homicídio em Famalicão, é um homicídio em Março, um rapaz, na véspera de completar 24 anos, Luís, que foi espancado à porta de uma discoteca pelo grupo, alegadamente da SPD, e que terá morrido. Este sim é importado neste processo, cujos 14 detidos foram ouvidos hoje em tribunal. Vamos agora passar até aos estúdios de Portimão. Carlos Anjos, de alguma forma poderemos estar a testemunhar o regresso de uma espécie de Noite Branca, a operação que há uns anos também fez várias detenções no Porto? Eu parece-me que sim. Acho que, de facto, este é o, como eu disse, é uma outra Noite Branca com outro nome. Eu queria só há pouco recordar, até porque, salvei, revendo o diploma que foi aprovado pelo Dr. Rui Pereira, enquanto Ministro da Justiça Interna, nenhum indivíduo pode fazer segurança privada se tiver cometido, com sentença transitada em julgado, um crime doloso nos últimos três anos. E, portanto, se algum dos indivíduos que hoje foi detido estava ali, se tiver cometido esse crime nos últimos três anos, pura e simplesmente a PSP não lhe pode emitir o cartão de segurança. O que, de facto, acontece é que, como disse o Francisco e disse o João Velas, de facto, há muita gente que trabalha na segurança privada à noite, principalmente à noite, em bolsas de segurança e que não têm sequer as condições mínimas para trabalhar e estão a cometer, de facto, um crime. Sobre a questão que estava a falar na Noite Branca, parece-me que, de facto, esta é, se quiser, uma operação Noite Branca 2. Como eu disse, que daqui por quatro ou cinco anos, muito provavelmente, vamos ter uma Noite Branca 3. Porque o que vamos assistir na noite no Porto e também na noite em Lisboa, porque este processo toca ligeiramente, ainda que caude leva a noite em Lisboa, vai aparecer uma outra empresa, havia a Depida e havia uma outra, apareceu agora a SPD de Eduardo Silva, desmembrando-se a SPD, recordo que a SPD tinha quase quatro centenas de funcionários, o que isto vai dar, vai dar que vai aparecer outra empresa, que vai começar a fazer um trabalho devagarinho e paulatinamente, vai ganhando toda a noite do Porto e daqui a uns anos, o problema será idêntico àquele que vivemos em 2007 e que estamos a viver hoje. Quanto à questão dos jogadores de futebol, também, recorrendo ao Francisco Moita-Volores, com um pouco de veneno, eu parece-me que todos os clubes, principalmente os maiores, todos nós desconfiamos que fazem este tipo de vigilância aos seus ativos. É até esse o nome pomposo que lhe chamam, que é vigilância de ativos. A grande questão que se põe aqui é quando é que essa vigilância de ativos é feita dentro ainda da malha da legalidade, tentando apenas saber se os atletas se deitam tarde ou se vão para as tispecas, ou quando depois essa vigilância de ativos entra na intrusão clara da vida privada dos atletas. E nós sabemos que hoje grande parte dos jogadores de futebol têm, por exemplo, telemóveis sentidos pelos clubes, que são eles que recebem as faturações deles, as faturações detalhadas. E, portanto, que há um sem número de diligências que podem ser feitas, no sentido de perceber qual é que é a vida que o atleta está a ter, mas que é uma intrusão total na sua vida privada. E isso não é a primeira vez. Eu recordo-me que já há muitos anos, aliás, o próprio processo a Pito Dourado, isso era trazido à coação. E, portanto, não foi Paulo Pereira Cristóvão que descobriu esse caminho. Paulo Pereira Cristóvão aprendeu com outros, que de facto assumiu e depois praticou esses atos, e agora, ao que parece, mais gente o continuaria a fazer. E estou convencido que os principais clubes ou os grandes clubes, pelo menos em termos de não se livram das suspeitas, de controlarem a vida dos seus jogadores. Carlos Anjos, obrigada. Vamos agora contextualizar a Operação Noite Branca. Neste caso, a Operação Fénix fez renascer o medo na cidade do Porto. A Operação desta quinta-feira, que foi levada a cabo pela PSP, tinha como objetivo evitar que as mortes da Noite Branca se repetissem. 7 de dezembro de 2004. Pinto da Costa entra no Tribunal Gondomar ladeado por seguranças. Pidá, o homem forte da Noite do Porto, é figura de primeira linha. Acompanha o líder dos dragões para a mais dura prova de vida. Ser ouvido por um juiz por suspeitas de corrupção. 26 de abril de 2015. Eduardo, Edu como é conhecido na Noite do Porto, está sempre perto de Pinto da Costa. As fotografias mostram a segurança discreta. Edu evita que alguém se aproxime do líder dos azuis e brancos. É o seu mais fiel segurança. A história repete-se. Pidá preso, Edu no tribunal para ser interrogado por um juiz de instrução. Pidá, o homem da Ribeira que controlava a Noite do Porto e os Super Dragões, cumpre agora 23 anos de cadeia por homicídio. Edu arrisca uma pena elevada. Está indiciado por associação criminosa, sequestro, coação, tentativa de homicídio. A PSP fala em onda de terror, em medo da noite, no aumentar da violência com hegemonia de Edu. Fénix, o nome dado à operação não foi um acaso. O renascer, o renascer do medo do Porto, o renascer do mais forte, com mais força. Edu era um líder incontestável. Pela força acabava com qualquer rival. Nos últimos anos, sucederam-se os confrontos. Voltaram as semelhanças à espiral que terminou com a noite branca. As agressões foram esquecidas, ignoradas, as polícias olharam para o lado, assobiaram como se nada se passasse. Matavam-se entre eles. Ninguém queria apresentar queixa, não era necessária uma intervenção mais musculada. Edu e Pidá conhecem-se desde sempre, mas são diferentes. Edu é o cidadino, Pidá o rapaz que cresceu na rua, na Ribeira, criou-se no centro do Porto, conviveu de perto com a criminalidade que roubava para comer. O combate pelo controle das redes de tráfico de droga foi prioridade para Pidá. Era desdenhado por Edu. Eduardo sempre quis a polícia longe. Sabia que o crime sujo podia matar o negócio. Ostentava a legalidade das suas empresas como troféu. A SPDE era um exemplo. Tinha sedes de luxo, impunha-se pelo dinheiro. Pagava, comprava, revelava que a noite tinha agora um novo dono. A queda de Pidá, a morte de Lídio Correia e Aurélio Palha, abriu a porta ao vazio. Edu o preencheu, diz agora ao Ministério Público, que foi pela força. Conseguindo aliados em grupos desmembrados, como os ninjas do Valde Sousa, e apostando nas cobranças difíceis e na extorsão, como modo de vida. Valeu-lhe também ter passado como um desconhecido na noite branca. Foi baleado na cabeça antes de Pidá ser preso, esteve em coma sobrevivê-lo. Ajustou contas mais tarde, sempre de forma discreta. Cinco anos depois da noite branca, os cenários repetem-se. Violências, agressões, intimidação, medo. Edu e o seu grupo foi agora preso. Volta a haver um espaço em branco. A dúvida é quem se segue. João Alvélos, como é que podemos quebrar o monopólio que vai crescendo de algumas empresas da segurança? Muito simples. A responsabilidade tem que ser dos estabelecimentos de direção noturna, neste caso da noite. Cada estabelecimento deve ter o seu diretor de segurança e é o único e exclusivo responsável de segurança. E pode, podendo contratar vigilantes a diversas empresas, mas o responsável, primeiro e último, do que se passa no estabelecimento de divisão noturna é aquele homem. É aquele homem que vai responder por tudo o que se passa, por essas histórias todas que se desenham, desde venda ilegal de tabaco, droga, etc. É ele que vai responder. E acredito que o sistema que já deu provas até hoje pode funcionar. A sua associação já tinha recebido alguma queixa da empresa de Eduardo Silva? Não. Sabemos, por entrepostas histórias, que havia, digamos assim, um monopólio, digamos, de coação em diversos estabelecimentos noturnos. Como há também em outros sítios. Francisco Muita Flores, peço-lhe uma última palavra para comentar a vigilância dos jogadores de futebol. Isto é uma discussão cínica. Eu sou testemunha, posso testemunhar, há 30 anos, 20 anos, que, por dever de ofício, eu durante muitos anos frequentei os bares de alternas discotecas de Lisboa por dever de ofício. E vi várias vezes, ainda com outros protagonistas, jogadores de futebol que estavam espalhados por estes locais e vi pessoas dos clubes irem buscá-los. Sinal que sabiam que eles já estavam. Portanto, este processo de controle de ativos, chamem-lhe como lhe chamaram, de facto é uma preocupação dos clubes porque as pernas destes homens valem milhões. Por outro lado, deixe-me só terminar rematando isto. Eu tenho muita pena de dizer isto que vou dizer. Mas o que é verdade é que a noite não é controlável do ponto de vista dos seguranças enquanto a economia da noite não for controlável. E esta economia do tabaco, da prostituição, da droga, que é uma economia clandestina que existe dentro das grandes metrópoles, não for controlada. É quase impossível de ser controlada. O ressurgimento destes grupos que são bandos, são bandos criminosos, não são grupos formais, mas no interior são bandos criminosos, continuam existindo porque eles fazem parte da natureza da cidade. Não se pode quebrar esse domínio. Não se pode quebrar, não se quebra. A única forma de o quebrar é implantar um regime securitário de tal maneira que a liberdade do prazer treinava. E isto existe nas ditaduras. É por isso que as grandes metrópoles como Nova Iorque, São Paulo, Londres, são altamente, e aí o líder da claque dos dragões tem razão, são altamente criminógenas e nós ainda vivemos num país de baixa criminalidade. A tendência será para isto se complicar cada vez mais. E a previsão do futuro é para que se agrave toda esta economia subterrânea, que é claro que não é controlada pelo Estado. Não sabe quantas centenas de milhões de euros passam todas as noites pelas duas grandes metrópoles que temos em Portugal. E só para terminar, e sem querer fazer publicidade ao meu artigo da manhã no Correio da Manhã, é sobre isto que eu falo. Para dizer o seguinte, só para terminar, não nos podemos esquecer que nos 100% de criminalidade que existe, 52% dessa criminalidade é na zona metropolitana de Lisboa e 27% na zona metropolitana do Porto. E quem ignora a essência das metrópoles ignora a violência que tem. a violência não é igual para todo o país. Já percebemos o seu ponto de vista muito a flores. Professor Rui Pereira, concorda com este ponto de vista? Concordo, mas devo dizer o seguinte, é evidente que existe a economia paralela, subterrânea, que explica estes fenómenos criminais, mas existe uma ação de ordem pública que tem de ser muito firme. Quer dizer, o que é preciso na perspectiva da ação de polícia e essa deve ser a preocupação, por exemplo, de um ministro da Administração Interna, é que estas organizações não controlem fisicamente espaço nenhum. Independentemente destas considerações do Francisco, o que é preciso é que numa discoteca qualquer não se crie a sensação de que é uma organização criminosa que manda no espaço. E quando isso acontecer, a polícia deve entrar. Deve entrar e nunca deve permitir a estes delinquentes que criem ilhas na sociedade contra o Estado de Direito Democrático. Só um minuto em relação ao futebol. É evidente que se compreende que desde há muitos anos, porque isto é um fenómeno que eu próprio sei que já existe há 40 ou 50 anos. Os clubes de futebol pretendem garantir que os jogadores estão prontos para alta competição, que se deitam cedo, que não têm hábitos aditivos perigosos, mas há o tal crime de faça da vida privada. E, por exemplo, o que explica o que aconteceu no Sporting é o seguinte, é que o crime de faça da vida privada por meio de informática é um crime público. E, por isso, no caso do Sporting, o Sr. Pereira Cristóvão está a ser perseguido por esse crime, porque organizava um ofício informático com as informações. No caso, agora, que se passa em relação ao Futebol Clube do Porto, é evidente que se houver de faça da vida privada sem meios informáticos, só com queixa dos visados é que há um processo de crime em relação a esse facto. E é evidente que os jogadores de futebol, na grande maioria dos casos, não fazem queixa nenhuma porque querem manter isto fora do âmbito judicial. Agradeço, professor Rui Pereira, Francisco Muita Flores, também João Alvelo, Estânio Laranjo e também ao Carlos Anjos que nos acompanhou a partir de Portimão. Obrigada por ter acompanhado este especial até e a continuo com a CMTV.